A palavra grega aleteia, o que esta palavra quer dizer? Este conceito dentro do Evangelho de João é um conceito específico. Para isso você tem que entender o Evangelho de João, que foi escrito no ano 100, é o último Evangelho escrito, por isso ele não é um sinótico como Marcos, Mateus e Lucas. Ele tem uma outra visão e uma outra forma. A verdade no Evangelho de João é a minha vida dedicada ao outro em sintonia com Deus. Por isso Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não diz, eu tenho a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Qual é a verdade de Jesus? O amor. Então o que liberta é amar o povo Yanomami. A verdade que liberta é amar o povo negro. A verdade que liberta é não oprimir os quilombolas. É não ser homofóbico.